O Valdemar Costa Neto surpreende, o Lula é um camarada do povo, não tem comparação com aquele Bolsonaro. Não, não foi. Essa interpretação é sua, Farol. Não, tá. O Lula é um camarada do povo, não tem comparação com o Bolsonaro. É o seguinte, foi assim mesmo? Eu quero ver, né? Precisamos. Provavelmente, a Nájula não mente. É, eu confio na Nájula. Não, mas... Eu também vou pela mesma premissa. Nunca ouvi falar que a Nájula inventasse, criasse fake news. É, se ela tá falando. Vamos ver. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou, o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente, ele foi eleito na quarta tentativa dele para a presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa para o governo do Estado também. Foi essa entrevista ao podcast. O nome do podcast é, Nájula, para a gente dar o crédito. Alô, Nájula. Estava escrito lá, Diário e Entrevista. É, o Diário e Entrevista. O Diário e Entrevista. Mas eu... Tá aí o Diário e Entrevista. Eu... Pra minha cabeça, às vezes, eu parei de entender as coisas mesmo. Porque só me... Franci, me explique. Amadeu Valdemar, ele já foi parceiro político do presidente Lula, né? Mas o presidente de honra do partido dele é o Bolsonaro, Franci? Valdemar Costa Neto, ele é do Centrão. Mas me surpreende essas falas dele atualmente. Olha, ele tá surpreso, surpreendeu. Eu até fiquei desconfiado, se não é de uma inteligência artificial. Olha aí, Ari. Toma, farol. Pode... Olha aí. Não, pois não me surpreende nenhum pouco. Massas. Entendeu? Se fosse a professora Lourdes Melo de Lourdes, preparadíssima. Uma mulher, uma professora. Então, assim, é o Valdemar sempre o Valdemar. Kátia. Ele não mentiu. Ele não mentiu. Já é um ponto. Estratando dele, né? Eu discordo. Olha, gente. Eu discordo quando ele diferencia o presidente Lula do ex-presidente Bolsonaro em relação a carisma. Ambos têm carisma. Apesar das pessoas se considerarem, usarem a palavra fenômeno, e ele fala aí, quando ele fala do tempo que Lula tentou se eleger presidente e chama Lula de fenômeno, Lula é um político ainda da era analógica. Ele veio realmente ao longo dos anos. Bolsonaro é um político da era digital. Bolsonaro emergiu para muitos do nada porque muitos estavam numa bolha, não acompanhavam as redes sociais, não acompanhavam determinados programas de TV também e não entendiam. Bolsonaro estava no Congresso há 32 anos. Os discursos de Jair Bolsonaro, inclusive, na década de 1990, essa agressividade, ele também direcionou, chegou a direcionar a Fernanda Henrique Cardoso e foi usada, foi aplaudida pelo próprio PT, pelo próprio PT. Então, assim, Bolsonaro também tem um tempo de trabalho para chegar onde ele chegou. Ambos são carismáticos, isso é inegável. Agora, eu sempre coloco na seguinte situação, daquilo que a gente entende hoje como política, daquilo que a gente entende como esse campo de ideias chamado política aqui no Brasil e em Gás, eu não comparo os dois porque Bolsonaro não é, não quer ser, faz questão de não se dizer político e Lula é um político diplomado. Então, assim, eu não faço muito essa comparação e a gente viu aí, tanto não é político, não quer ser e tem orgulho disso, que teve só um mandato como presidente. Pois não, Apoliana? Acho que é o ponto que o Ari colocou, né? O Faldemar é esse político um tanto gelatinoso, né? Então, acho que não surpreende uma fala como essa. Ele está reconhecendo a diferença entre as figuras políticas de Lula e Bolsonaro. Acho que só surpreende mesmo a base de parte do PL, né? Não de um PL como um todo, mas o PL bolsonarista, essa fala do presidente do partido, mas... Não, os bolsonaristas não gostaram disso aí. Não, quer dizer, os bolsonaristas não gostaram disso aí. O que os bolsonaristas esperam de Valdemar era chamar o Lula de presidiário, de bandido, de ladrão, de comunista, de... Não, mas ela falou de parte... Mas, todo enquanto... Ah, Apoliana falou... E ele não fez, porque não seria Valdemar, não seria a figura Valdemar, porque ele é do partido dele. A Apoliana falou de parte do PL. Por exemplo, o vereador Leonardo Lalo de Terezinha é do PL. Sim. Você acha que ele não concorda que o Lula é um líder do povo? Ele nunca...